Música Moradores de 27 bairros das zonas leste e norte de Manaus vão ter o abastecimento de água interrompido a partir desta segunda-feira. Segundo a Manaus Ambiental será realizada a manutenção em estação do programa Águas para Manaus, o Proama. O serviço será realizado até quinta-feira e com isso alguns dos locais atendidos pelo Proama como Cidade de Deus, Nova Floresta, Multirão e Jorge Teixeira devem ficar sem água. Na noite desta sexta-feira o trânsito ficou complicado e precisou ser desviado em algumas ruas do centro da cidade. O motivo? Uma manifestação a favor do governo federal e do ex-presidente Lula. Houve confusão durante o protesto. Com palavras de ordem, bandeiras, apitos, camisas vermelhas, verdes e amarelas, manifestantes favoráveis ao governo da presidente Dilma Rousseff se reuniram para um ato a favor da democracia. Impeachment sem fundamento a gente considera como golpe. Nós acreditamos que a justiça no Brasil não pode ser seletiva. Nós entendemos que o que está acontecendo no país é uma tentativa de golpe, é quebrar com projeto político implantado nesse país. O trânsito precisou ser desviado em alguns pontos do centro, mas as equipes do Manaus Trans deram todo o suporte para a manifestação. A polícia militar também reforçou a segurança nas ruas. De cima dos prédios, os moradores protestavam contra a manifestação. E no meio da passeata, na rua Saldanha Marinho com Getúlio Vargas, um grupo de pessoas com camisas e cartazes do Fora Dilma foram confrontadas pelos pró-PT. Começou então uma briga que só terminou com a chegada da polícia militar. É isso que eles fazem, é isso que eles fazem, entendeu? É isso que acontece. Eu tenho vergonha disso aí, eu tenho vergonha, vergonha. No final do ato, os manifestantes assistiram ao vivo ao pronunciamento do ex-presidente Lula, direto da Avenida Paulista em São Paulo. Para os organizadores, cerca de 8 mil pessoas participaram do ato, mas segundo dados da PM, apenas 2 mil pessoas estiveram presentes na manifestação. A gente fala de esporte porque hoje foi realizada a primeira rodada do Campeonato Amazonense de Futsal. As partidas foram realizadas no ginásio René Monteiro. Os times Recanto da Criança e Adalberto Valle abriram o Campeonato Amazonense de Futsal sub-13 e 15. Ao todo, 16 times participam da competição. O vencedor disputa a Taça Brasil no próximo ano. A competição tem uma estimativa de mais ou menos 60 jogos até a final. E esses jogos são classificatórios. A competição acontecerá até maio de 2016. E com tanta criançada boa de bola, claro que os pais corujas fizeram questão de ver tudo de perto. Eusélio acompanha o filho há seis anos e diz que a paixão do moleque surgiu das telinhas. A gente vive no país de futebol, né? Então, assim, a gente assiste muito de futebol pela televisão e eu gosto muito de futebol. Ele acabando chegando ali perto assistindo também e aí a gente jogando também em casa. Acabou querendo jogar na escola. Quando foi essa oportunidade de ele entrar no time lá, ele quis na hora. Antônio tem apenas 10 anos. Venceu três campeonatos interescolares e pela primeira vez participa de um jogo oficial. Tô só pra gente ganhar, né? Tô confiante. É, pra ganhar. Augusto também tem a mesma expectativa e diz que a experiência deve ajudar. Fui sub-9, sub-11 e hoje tô aqui no sub-13. Fui campeão já três vezes, duas no jogo da escola. Muito mais, mas é muito bom ser jogador de futebol. Júlio diz que queria ser jogador, mas hoje é o filho que vive esse sonho. Na verdade, ser jogador eu queria, mas infelizmente aqui em Manaus é meio complicado. Então eu tô deixando, passando o bastão pra ele, né? Mas é o que eu falo pra ele. Se não der certo no futebol, dá certo no estudo, que a prioridade dele é estudo. Então, se der certo, tudo bem. Ao som do apito, a equipe do recanto foi pra cima do time Adalberto Valle, que resistiu às investidas do adversário. Primeiro tempo, 0x0. Fato raro em partida de futsal. Mas isso mudou na segunda etapa. Aos dois minutos, gol do recanto da criança. O jogo foi bem disputado e a torcida vibrava. Depois de várias tentativas de gols, 1x0 para o recanto da criança sub-13, que saiu na frente na competição com três pontos. Mesmo assim, para o dirigente do time, o desempenho da equipe precisa melhorar. Eu esperava muito mais nossa equipe. Erramos muitos gols, né? Coisa que o nosso time não costuma errar. No torneio, fizemos duas partidas, ganhamos de 4x0 todas as duas partidas, né? E hoje foi só 1x0, mas pra clara magrinho, mas valeu a pena pelo caso dos três pontos. O campeonato volta a ser disputado no próximo sábado, na quadra da escola Valdir Garcia, na Constantino Nery. E pra quem gosta de apreciar um bom prato, a opção neste fim de semana é um evento de gastronomia realizado em uma universidade na zona centro-sul de Manaus. Com diversas opções de comidas italianas, francesas, japonesas, peruanas, entre tantas outras, o festival tem como proposta trazer o melhor da gastronomia para os amazonenses. Os principais chefes, os principais restaurantes da cidade estão aqui conosco. Temos cinco food trucks e sete food bikes também, que são destaque na cidade. A gente também tem um espaço kids, que é pra a molecada, vem aí os pais trazerem a família também, uma coisa bem família. No Festival Chefe Urbano 2.0, você vai poder apreciar os pratos dos melhores restaurantes de Manaus por preços de 5 a 25 reais. E quem veio no primeiro dia, aprovou as comidas e os preços. A música, o chefe, a comida está ótima. E os preços? Os preços? Então tá bem, tá bom. O chefe peruano Daniel Vassalo também marcou presença no evento trazendo pratos tradicionais da culinária internacional. Estou trazendo um pouco de minha cultura peruana. Três pratos tradicionais do Peru. Que é causa limeña, ceviche de pirarucu e papa la huancaina. As pessoas que passarem pelo Chefe Urbano 2.0 poderão apreciar pratos de diversos países, pagando um preço simbólico, ouvindo uma boa música, com estacionamento grátis. E hoje é comemorado o dia de São José Operário, o Padroeiro do Trabalhador. Durante todo o dia, houve missas no Santuário, na Praça 14. Agradecimentos e pedidos marcaram as celebrações deste sábado. O momento era de fé e de agradecer ao homem que carrega o filho nos braços. O que eu peço muito é paz pra minha casa, amor pro meu filho. Que meu filho seja uma pessoa boa e até agora Jesus Deus e São José ter me abençoado muito. Cada mês é mais maravilhoso, né? Muitas bênçãos. São muitos os devotos do Santo Carpinteiro, o pai do menino Jesus, o escudeiro fiel dos trabalhadores, São José Operário. São José recebeu de Deus a grande e bonita tarefa de ser o pai adotivo de Jesus. É modelo para todos nós, de escuta da palavra de Deus, de serviço e sobretudo de cuidado para com a família. E pedidos não faltaram durante a missa que reuniu quase 3 mil fiéis nesse Santuário, na Praça 14. O Dessa Fiel é para a preservação do meio ambiente. Deus entregou para o homem tudo limpo, preservado, mas infelizmente o ser humano está poluindo a sua casa, né? Que é o meio ambiente, a natureza, a água. A programação em homenagem ao padroeiro dos trabalhadores e ao esposo de Maria encerre esta noite com uma missa campal na Arena Povos da Amazônia e deve reunir mais de 30 mil fiéis. Hoje as pessoas rezam pela família, mas também pedem empregos. A gente também pede a São José pela situação sociopolítica e econômica do nosso país, né? Para que apareçam soluções melhores para todos nós. A missa começa daqui a pouco, às 7 horas. Mais uma celebração a José, uma imagem que emociona muitos fiéis. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso redor. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal em tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Jornal em Tempo